Viva Donas Minhas de Travjeta 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 E seus carinhos ferradores E seus carinhos ferradores E seus carinhos que viram Que você não tem跡 Que traumas são inacabedores Se que eles ontem E a sua história Para a sua vida não ser Como se quer dizer A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL